Olha aí, começa agora Opa, bom, como a rede social é... tem muita narrativa Tem, claro Eu gostaria da participação de vocês Talvez o Surita vai... Surita não, porque é Surita Surita Então você não quer falar, você é frouxo ou falo PL do aborto Tá bombando, depois da aprovação Que você deve ter acompanhado, da urgência do PL 1904-24 A pauta aborto Tomou conta das redes sociais De influenciadores E foi, inclusive, motivo de protesto Em São Paulo e no Rio de Janeiro Que você está vendo na tela Mas, aí, o que acontece Esse projeto que equipara o aborto Ao crime de homicídio Agora ganhou um atalho E pode ser votado diretamente Pelos deputados Na prática Que é importante falar Se o projeto for aprovado, Emilião Uma vítima de estupro vai ter Até cinco meses e meio Para decidir se realiza Ou não o aborto Depois disso A prática passa a ser Enquadrada como crime Então, acho que a narrativa Dizia outra coisa Que estava comparando estuprador Correto Não é isso? E agora, se você A moça, ela pode falar Até os cinco meses Era as vinte e duas semanas É, mas até vinte e duas semanas É bastante também Então, mas é o que foi Que foi Foi na canetada Foi E aí fizeram isso aí Meio que pra... Você entendeu? Entendi Foi na canetada Dar as vinte e duas semanas Que é quase seis meses Não é isso? Eu não entendo É porque é tudo mal explicado Igual da praia Feito rápido também Exatamente Igual a PL das praias lá Que a... Exato A portuguesa lá Lu Lu? Lu? Luana A Luana Piovani Falou o negócio Aí virou que era privatizar a praia É confuso Porque realmente é meio confuso esse negócio Só que ninguém explica direito Aí fica... A galera quer render corte Ninguém quer falar de fato o que é A causa é importante A gente não pode deixar Exatamente Exatamente Então o que eu saiba é isso É o negócio das vinte e duas semanas Aí fizeram essa PL lá Que agora tá Mas parece que não vão votar Porque já teve É porque teve essa manipa Ontem foi na Paulista aqui Foi no Rio e São Paulo Foi no final da tarde E hoje parece que tem algo marcado Acho que no MASP Manifestação Acho que é disso Às dezesseis horas Não, às oito horas hoje É sempre... É uma pauta complexa, né? E os políticos adoram se apropriar dessas pautas Também vai lembrar Quando fala de aborto Todas as eleições Eles puxam, né? Essa pauta na cartinha Não é mesmo, Betão? É, o aborto É o direito à arma E tem qualquer outro Que sempre volta Sempre são três pautas Estamos de volta Aqui no rádio Aqui no rádio Aprendo também São pautas polêmicas Que sempre votam Só que agora Já não tá mais na época de eleição Normalmente é na época da eleição O timing Sempre é na época de eleição Mas eu acredito que seja As vinte e duas semanas Eu acho que é aí que tá o... Aí que tá o bisil O bisl do negócio Agora também não sei Porque eu também não sou especialista Que tem algum especialista? O Sam é um cara que é curioso na pauta, não? Acredito Do quê? Você sabe falar sobre? Sobre o quê? Sobre a pauta do aborto O que eu tenho a ver com a pauta do aborto? Não, você pesquisa É um cara que é interessado Você fuma maconha? Não, você é um cara interessado Na hora que é pra falar Você tá no computador Eu fumo maconha Mas tô concentrado Eu acho indelicado Acordar o cara no meio do pelo grão A cidade não desperta Apenas acerta a sua posição Já dizia a canção Boa Então eu tô aqui É uma pauta difícil Porque o que acontece? Difícil Minha humilde opinião Como vai pra esquerda ou pra direita Principalmente a esquerda Ela já coloca e já rotula Eu acho Eu acho que eles vão continuar Criminalizando A pessoa que sofre um crime de estupro Pode fazer o aborto Sim O problema são as 22 semanas Porque foi votado que até 22 semanas Pode fazer o aborto Eu acho que é aí que tá Aí que tá a treta do negócio É a mesma coisa que existe O negócio da droga Qual é a porcentagem de droga Que você pode portar Pra não ser considerado um traficante Que vira subjetivo Então Deixa eu terminar de falar Porque vocês são engraçados Quando vai falar A gente tá falando Vocês ficam interrompendo Verdade E aí depois ninguém fala E quando um fala Fica todo mundo interrompendo Então eu acho que aí também O negócio das drogas É o peso É a quantidade de droga Que vai se levar Porque isso é treta com o Supremo Eu acho que isso é treta com o Supremo Que tá tendo essa votação É jogo político Sim É jogo político Sim E é a história de criminalizar, né? Os lados Se a pessoa... Enfim Bom, vamos puxar Pauta polêmica, hein? É, pauta polêmica Que o cara não sabe direito E fica jogando no rabo dos outros Exatamente Porque os outros também não sabem direito Ninguém sabe nada A gente fica aí no meio desse Vamos estudar agora, é Vamos estudar agora o direito Mas é o seguinte Já que a gente... Então vamos pros Estados Unidos Que lá a gente navega melhor Ó, você sabe que o Biden e o Zelensky Acham uma coisa importante, Samy? Assinaram um acordo de cooperação De 10 anos na área de defesa O presidente dos Estados Unidos O Biden E o presidente da Ucrânia Que você conhece O Zelensky Assinaram esse acordo De segurança bilateral De duração de 10 anos Nesta quinta-feira Foi ontem E esse objetivo Obviamente, né? De reforçar a defesa ucraniana Contra a Rússia A gente já sabe dessa pauta Porém Ano de eleição americana O Biden Com todo respeito Me assusta muito A quantidade De vídeos que viralizam dele Mais um viralizou Ele parece uma múmia Olha só No meio de um De um evento Tá lá Tá todo mundo dançando Olha, completa Não sei se é inteligência artificial Isso, Samidana Você que trabalha nessa área O robô falhou Se congelar o Biden Parece eu É o Biden ou não é o Um avatar Eu me identifico Bastante com ele Quando eu vou à festa Eu fico assim No programa eu já fico assim É que tem tanta gente Me filmando Mas olha o estado do Biden Parece uma estátua de cera É, então isso que eu ia falar Acho que roubaram a estátua de cera Dele e colocaram ali, velho Bicho, não é impressionante Tem uma galera que já está questionando Esse lance de estar colocando ele No meio da população No meio da galera Pra ver se isso daí também não é Sei lá Pra derrubar a candidatura Porque, mano O cara está entregue já, né Está muito congelado Mas ele já caiu já de escada Ele não sabe pra onde ir Depois que ele dá discurso É um negócio bem O Trump já é É o tio Paulo americano O... Uncle Paul O Trump ele está indo bem Nos influenciadores, viu Albeto Você que gosta aí Na rede social Ele está pegando aquele Jake Paul Lá, o lutador de boxe Ele está fazendo vídeos No TikTok Pegando a juventude Ele era contra o TikTok Mas ele tem uma habilidade Na comunicação também Então isso ele tem um destaque Bom, como o jornalzinho Hoje está mais polêmico Eu vou dar uma descontraída Com vocês Se é que é possível Lógico que é Samy, você brinca muito Com o meu matrimônio E você fala da relação Eu peço desculpa A Jéssica A minha esposa Que é uma menina muito legal Muito simpática E não merece isso Não merece Inclusive o meu casamento Mas ela é fantástica Mas isso eu não vou falar Mas eu acho que a sociedade Está mais moderna E quando você tem Uma longa data do casamento Que é o caso do Estenião Estenio Garcia Com a esposa dele Ela estava naquele podcast Fantástico Do... Ai, ai, ai Serginho Malandro E relatou Que tem um relacionamento Mais aberto E ficou um pouco surpreso Porque o Estenião É um galanteador Da moda antiga Galã da Globo Então ela conta uma história Do relacionamento aberto Quero dividir com vocês Pra ver o que vocês acham Da tela Da tela aí Vou dormir Vou dormir Eu vou estar subindo Vai cair Estou no elevador Estou no elevador Estou no elevador Veja, veja Não liga que eu vou Dividar o telefone Glú, 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 glú Viu A nossa relação é aberta É aberta? Claro Como é que é a relação aberta? É a relação aberta É, a nossa sempre foi Meu tempo Ele não sabia Como ele está sabendo Nossa Não está sabendo Como ele está sabendo Peraí, vamos lá Ele está se fazendo de tonto agora Ele está se fazendo de tonto Eu gosto dessas situações Resumidamente Resumidamente O Estênio parece que não sabia Que a relação Tem que avisar, né Tem que ter regra Na relação aberta Está no time do Belo Tá É sempre o último a saber É ruim avisar no podcast Que a relação aberta Mas ela no podcast Conta que o Estênio Também ele dava os pulos Dá a escapada Mas não abertamente Não abertamente Eu gosto dessa imagem Quando ele estava dando entrevista Isso é um clássico, né Uma pessoa que Eu mal a vida inteira Completamente Eu tenho pena dele Porque a mulher Eu acho que Olha que mulher legal Ela cuida dele Eu acho inclusive Que ele paga Para mim sair com a mulher É a esposa Que todo mundo sonhou em ter Mais uma Parece minha mãe Tentando dar remédio Para o gato Que a gente sonha A pessoa Dormir, pô Esse é o mundo moderno Você dá risada Eu dou risada Porque a gente tem que rir Emília Você dá risada Da desgraça Dos outros Não é desgraça Não Olha a situação do cara Por que? A mulher está protegida Ela tem a relação aberta Protegida igual a Chiquinha O Covid não machuca tanto Não deixou da entrevista Isso é bem impressionante Como você tem Foros jornalísticos aqui Eu? Ontem 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 Ele traz a notícia Ele não sabe Se for errada Vai no sua Não é verdade Ele vem aqui Eu sou o único pesquisador Ele vem com a notícia Mas o mínimo que vocês tem que fazer É se preparar Porque vocês são comentaristas Se prepara muito mal Se prepara muito mal inclusive Lá vem ele Vamos voltar do aborto Não já passou Olha que camisa bonita Essa camisa está ao máximo Depois que você carimbou A história do Elon Musk E do Tesla Que ele falou dos acionistas Que ele bolou que ele vai ter Uma grana agora Que ele precisa receber Ele está pedindo um bônus Deu certo Deu Quanto dinheiro que ele vai receber? São alguns bilhões Bilhões Então vale a pena Não sei exatamente quanto É a história que o Sam me trouxe aqui Os acionistas aí da Tesla Que a gente sabe Que o Elon Musk é o dono Eles agora vão 56 bi de dólares Ele vai tirar Vai colocar no bolso dele Sim É um bônus É um agradinho Você gosta do Elon Musk? Você viu que o Lula falou O Lula está bravo com ele O Lula está muito bravo Faz tempo O Lula Falou que ele quer Ele só está indo para outro planeta Para fugir dos trabalhadores Para fugir dos trabalhadores O Serjão do Foguete Ficou bravo também Ficou? Não, está uma confusão E... Por quê? Porque o Lula falou Os companheiros Eles bilionários Querem sair para o planeta Que embora do planeta Terra Para não enfrentar os trabalhadores Que são os trabalhadores Não quer conviver com eles Os trabalhadores que deixam ele rico Quer explorar outros planetas Para não cuidar dos trabalhadores Tem o dom de colocar narrativa Em qualquer situação A gente vai ter internet brasileira Do Elon Musk parece que não funciona Aqui no Brasil E essa é a grande narrativa Aliás Nós temos aqui a possibilidade Albeta O menino Ney Que você gosta tanto Ele esteve no jogo do Flamengo Não sei se acompanhou Estava lá Gabigol E estava uma discussão Se o Neymar Poderia voltar para o Santos E aí É uma tristeza para você O Ney tem uma preferência Pelo Barcelona Que lá ele brilhou Não, mas assim O Neymar Ele sempre falou Ele tem preferência Acabou Ele sempre falou Ele vai voltar para o Santos Na Série B Ele pode comprar o Santos Mas é o que o Emílio falou Ele gosta muito do Santos Ele aparece com a camisa do Santos Ele vai ver o jogo do Santos Mas é o que o Emílio falou Não tem condição nenhuma O Neymar voltar para o Santos Nessa situação Então se ele for para o Flamengo Entendeu? Lógico que a gente fica triste Como Santista Mas É O cara é profissional Lógico Você acha que o Neymar Tem que jogar a Série B Com esse time horrível do Santos? Claro que não O cara é profissional Vai fartar Pelo amor de Deus Você sabe quais são as duas coisas O cara não tem amor à camisa É profissional Você que fica com essa conversa É conversa Daqui a pouco vem o Pilhado aqui O Pilhado vai falar então Você está roubando pauta do Pilhado Esse ele lentinho Porque o Pilhado vai falar de outra coisa O cara fica roubando pauta dos outros Sabe o que acontece? São seis pautas Uma eu roubo Uma você precisa fazer E daí ninguém colabora com as pautas Você que sabe Então vamos para a economia Você vai falar do Tarcísio Pode ser? Pode ser Então tá bom